O Abib vaneluz vaneluz O Abib é uma ave limícola que se distingue pela sua crista fina e comprida ao longo do pescoço. É comum em habitados abertos como prados, terrenos agrícolas e zonas úmidas. Em certas zonas, as populações encontram-se limitadas a nível populacional devido à alteração de uso dos solos. Formam bandos a partir do final do verão e em certas partes do país, podendo contar-se às centenas ou mesmo até milhares de indivíduos. A sua plumagem é contrastante, em que os tupetes e garganta são pretos e as partes inferiores brancas, mas o dorso mostra reflexos esverdeados quando visto com a luz do sol. Voam com batimentos de asa fortes, algo relaxados, e mergulham em voo picado, quando resolvem ficar numa determinada área. As pontas das asas são notoriamente arredondadas, o bico é curto, em nada semelhantes à maioria das aves limícolas. As pontas das asas são muito simples. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.